Se não bastasse ser um dos melhores programas de edição do mundo, o Undershare Filmora chegou agora com uma versão 12. Uma versão ainda mais aprimorada, cheia de recursos, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Eu mesmo sou suspeito em falar porque eu sou apaixonado pelo Filmora. Eu tenho mais de um canal. Além de ter esse canal em que eu estou aqui falando com você, eu tenho também alguns canais dark em que eu não apareço. E para esses canais, principalmente, o Filmora facilita demais o meu trabalho. Eu consigo editar com muito mais agilidade do que em outros programas de edição. Eu sei que você já está aí super curioso para conhecer os novos recursos do Filmora 12. E para isso eu peço para você, vai aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Baixe lá o Undershare Filmora. Por 7 dias você pode usar gratuitamente e conhecer os novos recursos. Eu tenho certeza que você vai querer o Filmora 12 para você, porque vale muito a pena. Mas vamos lá, porque eu quero te mostrar o novo visual do Filmora nessa versão 12. Vamos lá! O Filmora na sua versão 12 está muito lindo. Visual moderno e também muito clean. Uma das primeiras coisas que eu gostei muito e já quero aqui destacar para vocês é os novos modelos de layout. Se você vir aqui em modo de layout, você vai ver que tem alguns módulos aqui que é muito produtivo e também muito legal de trabalhar. Vai agilizar muito o trabalho. Eu vou clicar, por exemplo, nesse padrão. Aqui você pode observar que abriu uma aba na lateral direita aqui com informações do projeto. Vou pegar aqui, por exemplo, esse arquivo. Vou jogar ele aqui para a minha linha do tempo. E aqui você pode observar que já tem aqui as ferramentas para você trabalhar de forma muito fácil. Tem esse outro modelo também, que é o Organizar. Dessa vez aqui você vai ver que mudou também para outro layout. Lembrando que você pode vir aqui e também mudar esse layout. Moldar da forma que você achar melhor. Aqui também tem outro modelo de layout, que é o Linha do Tempo. Esse aqui é bem bacana porque se você tiver aí um monitor pequeno, a sua linha do tempo vai ficar bem destacada aqui, bem grande. Então você vai conseguir trabalhar. E também o menu aqui com as ferramentas já aberto aqui vai ficar bem posicionado. Dessa forma, aumentando ainda mais a sua produtividade. Se você gosta de editar vídeos para redes sociais de vídeos curtos, como YouTube Shorts, TikTok, Kawaii, Reels... Enfim, você pode vir aqui em vídeo curto e aqui vai abrir para você esse menu aqui na lateral direita. Eu não perdi tempo e já peguei aqui um arquivo na vertical. É lógico que o meu projeto aqui está no formato 16x9. Então eu vou ter que vir aqui e alterar esse formato. Assim eu vou conseguir. Eu vou vir aqui e vou colocar 9x16. Dá um OK e aqui você pode observar que vai ficar excelente para você editar aí os seus vídeos shorts. Mais uma grande novidade que chegou junto com o Filmora12 é o texto 3D. Eu vou colocar aqui na minha linha do tempo esse vídeo. Ele não está ali com áudio, não é mesmo assim? Eu vou deixar assim. Olha que legal. Você vai vir aqui nesse T, vai dar um clique. E agora tem essa nova ferramenta de texto 3D rápido. Eu vou dar um clique. Ele jogou ali. Na verdade, eu tenho que deixar por cima aqui do meu vídeo. E olha que legal. Ele já criou aqui um texto. Eu vou deixar aqui um Feliz Ano Novo. Aqui você pode estar mudando o tamanho. Mesmo assim você tem aqui essas arestas. Mas eu deixei aqui esse texto de Ano Novo. E aqui você vai ver que tem vários modelos de texto 3D. E todos esses textos também vêm junto aqui uma animação. Olha que legal, né? É só você estar baixando, certo? Colocar aqui no início. Vou dar um play. Muito bacana, né? Você vai colocar um texto 3D já aí com essa animação de abertura com apenas um clique. É por isso que eu gosto do Wander Chef Filmora 12, porque é muito prático. Outro recurso maravilhoso que chegou aqui no Wander Chef Filmora, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar muito surpresos. Aqui você pode observar que essa música, ela não vai completar aqui junto com o meu vídeo, tá? Só que agora chegou um novo recurso com inteligência artificial, que tem a capacidade de preencher aqui todo o meu vídeo com essa mesma música, sem precisar eu juntar ou colocar mais músicas aqui para completar o tamanho do meu vídeo. Essa ferramenta chama Alongamento de Áudio. Eu vou dar um clique aqui nela. Vou vir aqui nesse final aqui da minha música, vou jogar ela para completar com o tamanho do meu vídeo. Vou aguardar aqui a inteligência artificial fazer todo o processo. E olha que bacana, eu agora tenho uma música que consegue completar todo o meu vídeo, só que é a mesma música. A inteligência artificial fez todo esse processo. Vamos ver? Muito legal, né? Adorei essa nova ferramenta. Falar nisso, o Wander Chef Filmora agora trouxe várias ferramentas com inteligência artificial. Tem outra dela também que eu adorei muito e também usa a inteligência artificial. Eu vou te mostrar. Eu preparei esse vídeo aqui. Eu tentei deixar ele pelo menos um pouco engraçado, tá? Vamos lá, eu vou pegar ele aqui e eu vou colocar só para vocês escutarem. Cansei de dever a Isaac, pois já tem um ano. Hoje vou pagar tudinho e com juros. Legal, eu poderia colocar aqui um meme para poder ficar um pouquinho mais cômico, engraçado, né? Eu vou pegar esse meme aqui, esse meme que é do Cabo Daciolo, né? Todo mundo conhece. Eu posso deixar aqui, vamos lá, você vai ver. Eu vou clicar aqui sobre esse vídeo. Vou vir aqui em Ferramentas de Matização por Inteligência Artificial, vou dar um clique. E vou escolher essa nova ferramenta fantástica que usa a inteligência artificial, que é o Corte Inteligente. Vai abrir aqui para mim essa tela. Eu vou abrir aqui toda essa tela. Vou deixar ela aqui um pouquinho maior para mim trabalhar melhor e você vai entender por quê. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um frame onde pega aqui grande parte do corpo dele. E aí eu vou pegar esse pincel e observa que o que eu pintar aqui vai aparecer. E o que eu deixar sem pintar vai simplesmente excluir, ou seja, vai remover. Esse efeito de recorte ele é muito bom. Não vai ficar perfeito, tá? Porque eu estou fazendo aqui de forma rápida. Então eu preciso de tempo para fazer algo mais bem trabalhado. Porém, eu vou tentar aqui deixar o mais próximo possível. Pronto. Aqui a inteligência artificial já fez esse trabalho de reconhecimento. Eu posso pegar aqui a minha borracha e, por exemplo, tirar isso aqui, que eu não quero. Eu não quero que apareça essa sobra. Você aí que vai fazer com o tempo vai poder fazer um trabalho bem legal mesmo. No meu caso aqui, como eu estou fazendo só um tutorial, não vai ficar perfeito. Mas mesmo assim, eu quero te mostrar como usar a ferramenta. Claro, né? Vou dar um clique aqui. Mas antes disso também eu quero te mostrar que você pode aumentar o tamanho do pincel, a espessura da borda. Se você quiser aumentar um pouquinho ou diminuir aqui essa borda para ela ficar bem no limite ali, você pode. Aumentar a leveza também para ela ficar com um leve desfoque aqui na borda. Depois você vem aqui e dá um clique. A inteligência artificial vai fazer o processo, vai até a frente do vídeo, vai voltar para pegar todos os frames. Voltou ali, pegou os frames. Legal. Agora eu vou clicar aqui em salvar. E olha que bacana, conseguiu remover. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Venho aqui, vou diminuir aqui o tamanho, vou deixar aqui no cantinho. E agora nós vamos ver que ficou bem mais engraçado. Cansei de dever a Isaac, pois já tem um ano. Hoje vou pagar tudinho e com juros. Glória a Deus. Glória a Deus. Com criatividade dá para você fazer memes bem engraçados. Não só memes, mas também você pode utilizar a criatividade e fazer vídeos incríveis com essa nova ferramenta. Corte inteligente do Filmora 12. Dessa vez agora eu vou tirar aqui o áudio, porque eu vou te mostrar também outra ferramenta que chegou aqui junto com o Filmora 12, que eu achei muito legal. E eu adorei que o Filmora 12 trouxe, que é a camada de ajuste. Olha que legal. Eu vou pegar essa camada, vou jogar aqui. E o bacana da camada de ajuste é que você pode fazer alterações, por exemplo, de cor, sem você precisar mexer no arquivo principal. Deixei aqui selecionado a camada de ajuste. Eu vou, por exemplo, aumentar a temperatura, deixar essa imagem bem quente. E observa que se eu ocultar aqui essa trilha, você vai ver que o meu projeto principal não foi atingido. Então isso é muito legal. Eu vou voltar novamente aqui, pegar a camada de ajuste, porque também tem um novo recurso aqui que é bem bacana, tá? Que você pode estar utilizando. Nessa camada de ajuste, você também pode colocar um efeito. Eu vou colocar um efeito aqui e vou mostrar pra você. Por exemplo, esse aqui, vou pegar esse efeito Hudson. Vou aplicar aqui na minha camada de ajustes. Você vai ver que teve uma alteração aqui na cor. Porém, eu não quero em todo vídeo, né? Eu quero em apenas uma parte do vídeo ou eu posso querer também que essa cor vai se formando aos poucos, tá bom? Então o que eu posso fazer? Eu vou trazer aqui pro início. Agora nós vamos utilizar aqui o keyframe aprimorado. Então eu vou vir aqui nessa guia efeitos. Tô aqui com a minha camada de ajuste selecionada. Eu vou deixar aqui em zero e vou criar um keyframe. O keyframe serve para memorizar, tá? Ele vai ficar aqui memorizado o momento que tá aqui da minha edição. E até que eu crie outro keyframe, ele vai permanecer desse jeito. Mas eu vou colocar aqui mais pro meio. Agora eu vou colocar aqui em 50%. Ele já criou mais um keyframe. Ou seja, ele memorizou aqui esse 50%. Agora eu vou trazer aqui pro final. Tá aqui no final do meu vídeo e eu vou colocar em 100% esse efeito. Vou voltar e observa que vai mudando gradativamente. Muito legal, né? Me diga aqui nos comentários o que você achou do novo Filmora 12. Porque eu simplesmente me apaixonei. E não esqueça, você pode estar baixando e testando o Filmora 12 gratuitamente com o link que tá aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixo. Tem muito mais recursos e eu te aconselho a se inscrever no canal da Wondershare Filmora. Por lá, você vai ver muitos tutoriais te ensinando muitas coisas legais que dá pra fazer com o Filmora 12. Ótimo ano novo pra você. Tudo de bom. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.